Pessoal, que eu tô nessa janela aqui, ó Acompanha aí que eu tô descendo Vamos bater lá embaixo Já tô aqui no pé dessa live Tô aqui na segunda live já Tô na terceira Acompanha aí que eu vou descer Olha aí as barras As escadas Olha aqui, ó Tá vendo? O sistema é esse Vou colocar um pé aqui Tem o cara gravando e subindo ao mesmo tempo Olha, vem pra outra agora Lá está a cara e lá embaixo Olha aí Olha a torre lá embaixo, aquela outra Pequenininha, agora vamos descer nessa outra aqui Olha aqui a visão de baixo A janelona aqui Vai, nossa Acompanha aí que eu vou descer nessa outra agora Aqui, ó Né? Só assim, ó Escorar aqui Aqui o sistema é esse Colocou o pé aqui Vem pra cá Colocou o outro aqui Olha Daqui lá pra baixo, galera Tem muito chão Tem muito chão daqui Lá pra baixo Olha, já tô na outra De baixo As baciona aqui Que levava Sinal aí Pra as TVs de vocês aí A outra escada Desse lado Olha o tamanho dessa parabólica Isso é uma bicha gigante Da pesta Agora a estrutura aqui, rapaz Já tá deteriorando isso aqui O negócio tá Meio mal assombrado aqui Isso aqui é a base todinha aqui A rudiana Essas bases onde o cara fica Tá vendo? E a escada é aí subindo Já desci a gorinha dela Olha a visão aqui do Gargalheiras Nessa parte Olha que visão bonita Aqui tem umas luzinhas Que ficava acesa Tá vendo? Vamos descer essa outra aqui De novo agora Tá faltando até um parafuso aqui De tanto ferrugem Já caiu E assim Descendo e filmando Pra vocês aqui, ó Segurar aqui Tô descendo Vamos lá Passar pra essa outra Já tô mais embaixo Aqui, ó Ali é cruzeta Tá vendo? Já tô nessa janela aqui Vamos descer essa outra agora Já tô nessa outra base aqui, ó Descer essa outra de novo E assim, ó Tem a proteção aqui De posta Pra você não cair aqui dentro Tem essa gaiola São 14 Passos dessa daqui Até embaixo 14 Olha Aqui é essa janela daqui E vamos pra outra torre Ali é o Gargalheiras Aqui vai descendo E vai mudando as torres Tem essa antena aqui, ó Desça a outra Desça dali Desça pequenininha ali Passado até no cadeado ali E vamos descer essa outra escada Descendo, descendo Devagarzinho Não chega lá Agora aqui é Eu não marquei o tempo não Mas Tem bastante tempo O cara chega lá embaixo Só descendo Só descendo E ficando perto do chão Olha aí Que visão bonita Uma tardezinha dessa Num pôr do sol desse Coisa bonita E maravilhosa Tá vendo aí Isso aqui é uma visão bacana Viu, galera Você tá doido E acompanha aí Vamos descer essa outra aí, ó Mais outra Tem escada padanada aqui, viu Se vocês quiserem conhecer aqui Pode vir Pode vir pra subir aqui Aqui é top de linha, viu Eu nunca tinha subido aqui A primeira vez Mas gostei, viu Eu já tinha vindo aqui Na serra, né Mas aqui mesmo Nunca tinha vindo, não Vai só descendo Vamos descer a outra E aqui é só com a mão E mostrando a imagem pra vocês aqui Olha o vento que tá aí embaixo Será que não tá forte? Tá forte pra caramba, viu Que vocês me acompanhem aí Daí o Sertão Tá vendo essas belezas Aqui na cidade do Acari Acari Rio Grande do Norte Um alô aí pra todos os inscritos no canal Para Zé de Mar Família Para Isaac Isaac Antônio que me assiste aí A Daí o Sertão Olha aí É forte o vento, viu Muito forte Mais essa outra Agora aqui, galera Já vai escurecendo, sabe Aqui não tem janela Essas aqui a parte é escura Tá vendo Esse túnel aqui já é escuro Olha aqui Tá vendo Essa parte ali Essa Já é escuro Lá pra cima é porque tem a janela vazada Aberta Já pra cá é escuro Vou Terminar isso aqui aí Eu vou parar Lá embaixo é que eu mostro a vocês Vou descer nessa outra aqui Olha aí Agora chegando Chegando nessa parte de baixo Lá tava escura ali Umas três bases pra cá Tava escura Aí agora Tô embaixo Clareoso Porque lá em cima Tem janela, né E nessa parte aqui Não tem Nessa parte aqui É tudo escuro E a lixada Que tem aqui A bagaceira Galera Estão lá em cima Olha Olha esses fios Solta lá pra cima Daquele meio de mundo Tá vendo Lá Os caras vem descendo Lá Esses caras aqui Que levam essa fiação Lá pra cima O menino deixou A moto dele aí E eles vêm descendo Aí Ele já vem descendo Nessa base Aqui já Torrou nessa Daí Que nós Tava lá em cima Aqui tem um ar Ligado direto Ainda funciona Muitas coisas Aqui ainda Tá vendo Esses cabos Vai pra aí Funcionam Muitas coisas Até essa parte Aqui Dessa parte Até chegar Naquela janela Ali Vocês estão vendo Ali É tudo escuro Tem que subir Com a lanterna Eu abri a lanterna No telefone Pra subir Agora lá não Tem a janela Nós subimos Lá em cima Agora os urubus Vai parar Vai subir lá Os urubus Vão assentar Isso aqui era limpo De primeiro Essas torras aqui É das primeiras emissoras Que foi Que surgiram por aqui Isso aqui era tudo limpo Mas hoje Olha como é que tá Tudo fechado Isso aqui tem Muita distribuição De coisa Aí em cima Os caras Tavam pintando Essa aqui Nós Tava lá em cima E vir Aqui aberto Primeiro que cada um Tinha seus cadeados Fechados E a bagaceira Que tinha dentro Só espuma Agora bicho morto Aqui dentro Caveira de bicho Tá vendo? Isso aqui vai lá Pro tanque Pega nessa beirada Vai lá Pra aquele tanque Onde eu mostrei a vocês Olha aquele bumbo lá O bumbo velho Já tá todo rasgado Lá E a turma Tava pintando aí Essa daqui Tá vendo? A corda amarrada lá Em cima Pra subir o material Isso aqui ainda funciona Bastante ainda 105 metros Essa daqui Olha Mostra pra vocês Aqui bem direitinho Olha Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tem dez lajes Onze com a de cima Onze Mas Tô contando Só as dez janelas Tem onze Mas aqui pra baixo Tem mais Acho que é O menino falou Que é quatorze Quatorze Até em cima No Portãozão verde Bem bacaninha Pintadinho Todo no grau Isso aqui é o tune de mata Isso aqui tá fechado Um lado e o outro Os automóveis estão aí O carro e a moto E essas aí as pequenininhas Tem de internet Tem de tudo aí Raio de amador E eu vou descer nesse tune aí Já já E é isso aí galera Acompanhe nós aí Daíto no sertão Viu Fica com as imagens da toa Se você quiser conhecer aqui A Serra da Lagoa Seca Venha conhecer aí Serra da Lagoa Seca Acari Rio Grande do Norte Valeu Obrigado Se inscreva no canal Daíto no sertão É nóis Cuida que tá ficando de noite Chama Valeu Obrigado Me siga aí Se você quiser apoiar o canal Gosta do meu trabalho Vá nesse nome Valeu aí Faça uma homenagem Valeu Obrigado